É que o rádio tá se transformando... É isso, pra mim isso é que é rádio, tá? É, isso é. Muita gente come a gente pelo Spotify, pelo Deezer. Sim, sim. Muita gente, totalmente. Com muito bons olhos tudo que a gente tá passando no audiovisual, assim, com a tecnologia cada vez mais... Decentralizada a palavra. Decentralizar. Essa é a palavra. Exatamente. É isso aí. Porque a força, e eu vejo, inclusive, que quem centraliza o poder da comunicação eles ficam incomodados com esse atual momento. Sim, com certeza. Falam mal de live, falam mal de podcast, falam que não vão. É, mas eles já... Fake news, fake news. A verdade mora aqui. Não tem poderes, não tem poderes. Exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu com a gravadora quando surgiu a comercialização de música digital e agora as emissoras... Baixar de graça. E agora quem vai começar a se ferrar também são essas plataformas de streaming. Porque eles, quando se tornam donos do negócio, eles querem se apoderar, inclusive, da forma de como se comunicar. E eu acho que agora o artista, cada vez mais aquele que produz seu conteúdo, ele vai ter a capacidade de ter autonomia e distribuir para a sua rede de fãs. Sua própria plataforma. Entendeu? Porque eles se tornam assinantes. Sua própria plataforma, isso aí. Já ficou comprovado isso. Entendeu? Basta você ter o teu aplicativo... Sem o politicamente correto. Exatamente. Porque é aí que está o perigo, né? Estão cerceando demais a forma como a gente se comporta. Com o Ethereum isso vai acabar. Com o Ethereum? Um dia sair eu te explico. O Ethereum vai ser foda. O Ethereum... O Bitcoin? O Bitcoin é Ether. O Ethereum é o sistema. Que é blockchain também. É, mas ele é descentralizado. Mas não é coisa de russa essa porra, não? Não, não, não. Porque russa é foda, meu irmão. Onde ele põe a mão vira máfia. Cuidado com o Ethereum. O sistema Ethereum é sistema. Não é... A moeda é o Ether. O sistema é descentralizado. É tudo... Você vai poder criar sua plataforma independente... O seu Flix. Detalhe. Ele está na rede, descentralizado. Ele não está em nenhum lugar. Como a nuvem. É isso. Ninguém... Não tem ninguém. É tu. É tu, velho. É muito doido. Porque, assim, é... Eu, num primeiro momento, a gente ficou meio assim, né? Com essa coisa toda do... Da descentralização. Porque a gente foi muito tempo prima dona de emissora de TV. Exatamente. Vocês também. Perfeito. A gente tinha lá o nosso salarinho lá batendo durante 10, 11 anos ali dentro de uma emissora. E quando teve que sair para a rua, pode ter sido um pouco assustador. A gente teve que virar produtora. Foi. Foi assustador. Foi um pouco assustador. Mas aí a gente deu uma sorte que a gente pegou aquela produção com a Fox, né? De 2014. Lembro. Não. Na verdade foi 2013. É, 14 e 15... 2014 a gente fechou. 15 e 16 foi ao ar. Porque foi um volume bacana. Não foi grana incentivada. Foi grana boa da Fox. Eu lembro da reunião com o Paulo Franco, que era o diretor lá da Fox. Paulo Franco. Ele até imitou o Dr. Evil. Ele fez assim, tenho 2 milhões de dólares para você. 2 milhões de dólares. Maravilhoso. Para fazer um conteúdo aqui com o Hermes e Renato. Acho que era um... O equivalente na época 2.2 de real. Foi a primeira produção que a gente fez sem raspar o cu com a unha. Com grana mesmo. Com grana. Sabe? Mas assim, não é com grana para tu ficar rico. É grana para tu pagar a produção honestamente. Fazer sossegado. Isso. E ali a gente já percebeu que o caminho ia ser esse. A gente não ia voltar a ser contratado de emissora. Ia ser difícil. A não ser que a gente estourasse alguma coisa muito absurdamente. Então, a partir dali, eu comecei a ficar antenado em como ser autônomo e não depender de grande corporação. Só que ainda estava atrelado a plataformas. Porque tem o YouTube. Sim. Claro. Não tem jeito. Tem as redes sociais, onde você divulga. O Instagram, por exemplo, eu tive um ban por causa do rap do demo. Eu estou vestido de capeta e o Fausto de... E o Fausto de... Pagou o sol. Essa luz está mudando, porra. Não é porque você está... É uma rota. Não, você está entrando atrás da sombra do microfone. E vira o microfone. Só vira o microfone para a sua boca. Não, não, não. Só o microfone. Não. Pera aí. Caralho, meu irmão. Eu peguei o herpes do Diego Beck. Ele fez a mesma coisa. Pegou. Puta que pariu. Pegou. Certeza. Aí. Aí, Diego, um abraço. E passou o HPV aqui no microfone do Ticaracatica Cast. Ah, meu Deus. Pua capote. Não, aí o... Onde eu estava falando? Antes do HPV. Da descentralização da plataforma. Ali a gente já percebeu... Aí eu comecei a perceber que ainda tinha um problema, que é essa censura de comportamento. Porque eles não censuram você... Não existe uma censura, de fato. Mas existe uma coisa que, assim, indica que você não pode fazer certas coisas. E aí, assim, qualquer pessoa denuncia. Mais uma hora vai para uma avaliação humana. Toda a plataforma. Vai. Toda a plataforma. É fato. O cara fez a denúncia. Você recorre, vem um humano para olhar. Fala assim, porra. Mas nessas novas não terá mais isso. Então é um perigo. Meu irmão. É um perigo. Porque, assim, o humor trabalha com subjetividade. A gente estava falando lá no clipe que eu recebi o banimento. Eu estava de demônio falando... O bandido da luz vermelha falando para o demônio. Olha só que ponto que é. Que ele devia ficar atento que a mulher que o demônio está pegando está colocando uma bola nas costas dele que ele deveria resolver isso e matar ela. Caralho. A tia está dando um tombo no demônio. É. Exato. Isso. E aí eu recebi um banimento de incitação à violência. Falei assim, mas porra. Você está fazendo uma crítica. É, não... Onde que a pessoa consegue interpretar que um demônio e um cara vestido de bandido à luz vermelha conseguem incitar a violência contra a mulher num videoclipe humorístico? Para qualquer coisa, irmão. E aí... Eu fiquei uma semana banido que eu repostei um vídeo de uma treta numa lanchonete e uma puta treta engraçada e a teta da menina Vaz e as meninas brigando e copada de Guaraná. É, mudou, cara. Bom, mas aí você pode convir comigo que tu mostrou um vídeo real. Real. O nosso é uma reprodução dramatúrgica. É, pior ainda. Entendeu? E aí, porra, foi para um humano. E o humano falou assim, não, isso aqui é incitação à violência de verdade. Foi assim, opa, está na hora de a gente começar a se coçar. E aí foi o que agora a gente está fazendo. A gente vai criar um ponto com do Hermes e Renato. Entendeu? A gente não vai deixar de ter canal de YouTube, não vai deixar de ter rede social, mas a gente vai distribuir conteúdos exclusivos para os fãs nesse ponto com. Eu acho que tem que ser naquilo que eu falei anteriormente. Nesse Ethereum aí? Você vai ver. É completamente... Mas já existe? Já está rodando. É só você começar a desenvolver. Pegar programador e começar a fazer. O sistema está lá. O chassi está lá. Agora é ocupar. O terreno está sendo preparado. Eu preciso saber com a galera, porque a gente está fazendo isso em parceria com a Nerdstore. Conhece a Nerdstore? Não, se é Nerdstore, já provavelmente deve saber. Eles são nerds, né? Não, eles são no segmento de licenciamento de produto. Porque o viés desse ponto com era, inicialmente, a gente licenciar o nosso boné, camiseta, as coisas que a gente já vende há bastante tempo. E fazer coisas novas. Só que aí eu comecei a perceber essas coisas, comecei a conversar com os caras e falei, cara, a gente tem que desenvolver um negócio. E fora isso, para distribuir conteúdo exclusivo, a gente vai também, ali naquela plataforma, vai ter tecnologia para financiar novos conteúdos do Hermes e Renato. Os próprios fãs. Legal, legal. Entendeu? Irmão, vai ser o seguinte, o cara assistiu e já vai pagar sem saber. Vai ser assim. A gente já tem conteúdo para pôr lá. Já vai ser assim. E vai receber em cripto. É um negócio muito louco. Eu estava conversando com um cara que eu acho que ele é muito esperto nesse sentido e ele está nesse caminho aí. O Caio Castro. E ele também falou comigo umas coisas que em relação a NFT também, que podem ser atreladas, essas premiações que a gente vai dar àqueles que financiarem o nosso conteúdo. tem ali uma série de coisas que podem ser desenvolvidas. Um mundo muito louco está vindo aí. Está. E eu estava falando com eles esse final de semana. Sim. Que em relação ao teatro também, que precisa se renovar. É. Isso é uma crítica que eu faço ao teatro no geral. Porque na realidade, os próprios... O teatro em si, ele está ultrapassado como mídia, eu acho. Como entretenimento. Eu acho. Um lugar de entretenimento. está aquela coisa de dorme sujo da Vila Madalena, sabe? Está morando na Cracolândia. É, não. É aquela coisa de gente... De playboy. Dorme sujo na Vila Madalena. De playboy que... De playboy que quer passar de dorme sujo. Mas não é. O teatro precisa se renovar. Ele precisa falar de coisas mais contemporâneas. Utilizar o cross-mídia para que isso seja mais interessante. Porque ele pode fazer a peça e ao mesmo tempo transmitir. e isso ter interação com o virtual. Você está entendendo? Hoje em dia, você tem os... O Maurício Meirelles, eu acho que ele foi o cara mais avançado nesse sentido. Quando ele fazia um negócio que ele interagia no WhatsApp, na tela, fazendo trote na peça. Web bullying. Era uma coisa... Mas tem uma coisa assim que ainda a galera não pensou. Por exemplo, você pode fazer uma sketch ao vivo. Por exemplo. Eu estava vendo... Você viu a apresentação do The Weeknd no V... Acho que é um VMA desse da vida. Foi no VMA. VMA, né? Não vi. Ele fez uma apresentação ao vivo que parece um videoclipe, cara. Entendi. Coreografado o negócio. Entendeu? Então, a pessoa, às vezes, pode assistir um grande conteúdo ao vivo. É um desafio. Super bem produzido. Que vai ser como se fosse uma peça de teatro. E o foda é o cara falar assim, caralho, isso está rolando agora. Agora. Não é corte. Exatamente. É louco. É um caminho. O Emicida também fez agora com o Fortnite, né? Ele entrou no jogo, ele fez um show dentro do jogo. É. Caralho, que louco. Porque o... Metaverso. Metaverso. É louco. Isso é outro caminho também. Por exemplo, o Massacrecha no Metaverso, meu irmão, para voar. Voar. O Detonator pode sair voando. Isso aí é uma coisa muito louca. O Metaverso, ele é importante por causa disso. Quando eu tiver com 70 anos de idade, não vai ser bonito o Detonator maracujá de gaveta porque cabelo preto, sacou? Mas ele pode ser eternizado por um personagem dentro do Metaverso. Sim. Pode vir um outro cara com um agudo, com uma voz parecida com a minha e continuar com isso. Sim. Perpetuar isso. Como o Chaves está lá. Perfeito, é. Exatamente. E está lá o conteúdo. Perfeito. E a gente continua. É. É.